Olá, meninas! Eu vou transformar essa camisa, eu vou fazer um vestidinho dessa camisa para minha filha. Ó, essa aqui é a medida certinha, que eu vou cortar aqui, tá ok? Assim, ó. Essa é a medida, eu vou fazer, transformar ela em um vestidinho. Agora, eu vou cortar aqui. Vou fazer isso para não sair a medida. Eu vou alfinetar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou cortar aqui. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.